E eu vou colocar aqui uma placa na arma, que é escrito, é moda Quadrão Colocar Esquadrão Fala galera, foi isso que eu te falo dentro dessa vez, para o vídeo com vocês Muito divertido, de The Crafting Dead, essa série que vocês dão pra gravar E se eu já vai deixando aí, o seu beijo no like, beleza? E aproveitando, segue no Twitter e também no Instagram, que vai estar aparecendo aí na tela E gente, olha só, hoje viemos aqui porque eu vim mostrar uma coisa que aconteceu aqui Que eu fiquei bem magoado na verdade, gente Saca só Tá, deixa eu deixar isso aqui, beleza Saca só, olha o que fizeram com a nossa base E eu descobri que foi o Gui que fez isso Sim, sim, o nosso amiguinho Gui Ele veio aqui e quebrou a nossa base inteira, inclusive Olha como tá a casa principal daqui Ela tá tipo muito quebrada Calma, deixa eu só bater e subir aqui É a nossa base, normal Ela tá tudo lascada, gente A nossa base da cidade, gente Ou de alguma coisa Ela tá tudo quebrada E eu fiquei muito triste com isso Porque o Gui, ele fez isso sem motivo A gente não fez nada pra ele Ele veio aqui e fez isso com nós E meio que eu e o Dengoso tá pensando em uma vingança E a gente ouviu falar onde fica a base deles A coordenada da base E aí a gente vai fazer uma coisa muito legal Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver, gente E aproveitando que vocês estão aí Eu queria falar pra vocês Irem lá no canal do Gui e falar Vocês estão lascados Só fala, você tá lascado, Gui Fala pro Cole e pro Gui que eu tô aliado Que o Cole também fez isso aqui, gente Porque os dois é juntinho E como eu sei onde fica a base dos caipiras, gente Que no caso é a base do Gui e do Cole também Eles estão lascados Calma, calma que eles estão muito lascados Porque eles vão ver agora Para mexer com o esquadrão da moda, gente Então, eu e o Dengoso A gente fez algumas coisas que no caso É, eu fiz esse cisqueiro E ele fez uma picareta pra ele Por quê? Porque eu já tenho uma picareta Porque eu consegui no último episódio Eu fui lá na base deles E consegui pegar uma picareta lá É de diamante, inclusive Eu peguei lá no bolo deles E meio que é esse negócio E aproveitando pra pegar uns pandem aqui Pra qualquer coisa Se tem algum zumbi E eles não me pegarem Ó, não tem ninguém no servidor Além de eu e o Dengoso Então, eu e o Dengoso A gente vai se juntar E quebrar a base deles Pra eles aprenderem a nunca mais Mexer com o esquadrão da moda Então já vai deixando aí seu like E passa no canal do Gui Educou e fala Vocês estão ferrados Beleza? Então, eu vou entrar em cá Com o Dengoso E aí, eu já volto E aí, Dengoso Pronto pra invadir a base deles? Eu tô mais que pronto, mano Nossa, meu sonho é acabar Com a base desses caras Bora lá? Bora, bora E agora você sabe onde que é por acaso? Eu não sei Porque você que tava com as informações A gente conseguiu, né? Então, né A gente tá na base deles já Só que a gente tá bem na entrada, sabia? Ah, não Acabei de ver Então, né É aqui na água Pula aqui Vem cá Tô pulando Meu Deus Eu vou até Tio Gernal Porque vai que alguém entra E se alguém entrar, meu amigo A gente vai ter que dar tiro no outro Fica com a sua arma aí Que é por aqui É meio que um labirintinho aqui, Dengoso Esse é o problema Vem cá Ah, entendi O problema é que eu tô também com uma coisa que é meio lenta, sabe? Eu tô com uma roupa lenta Vem cá, vem cá Calma aí Pode ser que seja por aqui Eu acho Eu encontrei aqui, ó Perigo Pessoas não autorizadas Serão mortas Eita Caramba, como eles têm tudo isso daqui É aqui É aqui, mano Meu Deus Você quer começar fazendo o quê? Peraí, peraí, peraí Vamos pegar as poções deles Ah, calma Vamos pegar todas as poções possíveis Vamos pegar uma mochila só pra qualquer poção Isso que eu vou fazer Eu também tô pegando a minha aqui Eu vou lotar o que eu puder aqui Peraí Beleza Calma Ótimo Nossa, eles têm muita coisa, Nengoso Rouba tudo Rouba tudo Rouba tudo Eu tive uma ideia O quê? Fala, fala A gente vem aqui A gente, por enquanto, não destrói Só rouba Tá, a gente só Vem só roubar só Vamos ver aqui A gente só vem roubar Nengoso, aqui parece que tem comida e arma Vem cá Comida e arma? Cadê? Aqui, ó Tem minério Nossa, tem muita comida Cadê a arma? Tem essa daqui Eu peguei uma aqui Tem supressor que é bom Tem algumas roupas que são meio fracas Só que tem umas roupas legais até Tem uns Decoy Decoy é uma coisa da hora até É, não tem muita coisa demais, Tom Vou falar pra você que tem balde de lava Eu vou levar essa mochila aqui pra colocar coisa Peraí, vou colocar umas coisas aqui também Meu Deus Calma Caramba, eles têm umas coisas boas até Vamos ver o que tem por aqui Não acredito Não acredito O que você encontrou? A gente tem um binóculo E você não vai acreditar Ô, Nitro, lembra quando você me traiu? Lembro Então, o que acontece? Eu tinha uma G16 E essa G16 foi perdida Adivinha o que eu acabei de encontrar aqui? Uma G16 Exatamente Ai Caramba Eles têm umas armas boas aqui, hein? Eu tô gostando Calma, deixa eu ver Tem uma Alpe, caramba Uma Alpe? É, vamos catar tudo Cata tudo que... Calma aí Vou pegar o máximo que der Dura que não dá pra colocar na mochila Não dá pra colocar muita coisa na mochila E eu tô com muita coisa mesmo Calma aí Eu tive uma ideia Eu vou tentar Eu vou vir aqui Eu vou colocar aqui umas coisas Eu vou colocar o máximo que eu conseguir na minha mochila aqui Pera Beleza Tenta colocar aí as suas coisas Que eu vou tentar colocar aqui também O máximo de coisas que eu consigo Tô colocando bastante coisa É Tá funcionando aqui Eu peguei a maioria das armas que eles têm Peguei tudo Só não peguei Foi me tower só Vou pegar esse binô Calma aí Eles têm arma pesada Flash grenade é interessante Deixa eu pegar essas flash grenade Arma pesada Deixa eu ver aqui, ó Eu tenho uma ideia Calma aí A gente não vai destruir Mas vamos fazer o seguinte Olha só As armas que a gente não quer Vamos botar fogo nelas Exatamente Eles nem vão perceber E se eles perceberem É arma Calma aí Eles têm muita morfina Eles têm muita morfina Arma não pega fogo Eles têm diamante Você tá zoando que eles têm diamante Passei a mão Passei a mão em tudo Calma aí E pra quem pensa que a gente tá fazendo isso aqui Ah, porque a gente A gente é do mal mesmo É, também porque a gente é do mal Mas Porque eles me sequestraram também Dengu Será que é titanita? Eles sequestraram o nitro Eu não senti muita falta do nitro, entendeu? Porque tipo, ele É Não que a gente não seja amigo, né, nitro Sobrou mais comida Sobrou mais comida Tem arma de minigun Tem fuel Caramba, tem Aqui é o lugar das balas Eu encontrei um monte Um monte Negócio de bala aqui Os caras têm munição de tudo E munição dá pra guardar na mochila Só lembrar isso pra você Ah, dá mesmo? Pera aí, pera aí A munição dá Eu vou guardar Eu vou guardar algumas coisas aqui E pegar as munição Vou guardar o máximo que eu puder Calma Vai guardando Eu tô cheio de arma, mano Tô cheio de arma Caramba, velho Nossa, eu devia ter sido mais mochila Se eu soubesse que ele tinha tanta coisa Eu não sabia disso Eu trouxe muita mochila Você não tá ligado Quanta mochila eu trouxe Ô, louco Aí sim Calma Eu tô pegando o máximo de bala possível Que dá pra levar Vai pegando Vai pegando Que é arma de Bala de alpe Bala de tudo Sim, sim, sim Calma, deixa eu colocar o máximo de coisa aqui no meu corpo Calma, eu vou colocar Vamos ter que botar fogo em bastante coisa Só pra te avisar Eu tô ligado Porque a gente não tem espaço pra tudo isso Pera Colocar aqui Exatamente Ou a gente enterra embaixo da terra, dengoso Porque aí eles não vão conseguir pegar É uma boa ideia, hein É uma boa ideia É uma ótima ideia Deixa eu pegar aqui algumas munições De algumas coisas que eu achei útil, né Você tem munição de alpe aí pra você? Eu não tenho Você tem? Então, é que eu quero Mas eu vou pegar as de um minigun Porque se eles tiverem uma minigun Eles não vão ter a bala pra atirar Então vai ser de boa É verdade, verdade É Pega RPK Pega Taser também Nossa, isso é de Taser Qual que é a bala da WP? Que eu não tô vendo Seria a WP Teria algum nome de AWP nela Ah Provavelmente, né Eu não tô encontrando Pera, pera, pera G3 Ah, encontrei a bala da arma que eu queria Pera aí Boa Aqui, ó Boa, boa, boa 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 Deixa eu ver Será que eles têm mais uma mochila? Você gosta da morfina deles? Morfina? Quer pegar? Tipo essas coisas Você quer pegar a morfina? Eu vou pegar aqui algumas coisinhas Desse estilo Nesse padrão Tá Porque até ajuda Tudo é bom Vou pegar um pouco de água aqui Pra mim beber Porque eu tô com sede já Caramba, a gente tá Tão tempo catando aqui Que a gente nem tá percebendo A gente nem tá percebendo Tô ficando com sede também Deixa eu pegar aqui A água Nossa, o pior é que eu guardei meus negócios Oh, me dá Me dá aí uma garrafinha Porque eu guardei os negócios Que eu nem sei Safado Eles estão com uma panção de batata aqui Calma aí, eu vou pegar pra mim Ah não, mano Tá brincando comigo Não, não pode fazer isso comigo não Pronto, roubei tudo Esse aqui eu roubo mesmo Ai sim, Nidro Nidro, isso aqui é o que? Glowstone? Eu não sei Eu acho que sim, pera Glowstone, mano Eles têm um portal do End Que tal eu destruir esse portal? Como que a gente vai destruir ele? Eu tenho porque é de diamante Quebra, quebra, quebra Vamos, vai, quebra Calma, eu vou quebrar Vou quebrar Eles vão ter que... Ah, gente, pera aí Eles vão perceber Mas vamos levar isso daqui também Isso daqui é interessante, ó Tá me vendo aqui? Calma, calma, o que que é? O que que é? Esse negócio aqui de coisa Leva isso daqui Boa, boa, boa Vamos levar Fazer poção Isso daqui é interessante Coloca aí na nossa mochila Que eu não tenho mais espaço Pera, deixa eu ver se eu encontro mochila por aqui Por quê? A minha mochila tá cheia já Hum, entendi Relaxa Eu tenho bastante espaço aqui Porque eu trouxe várias mochilas Eu tava preparado pra isso daqui Ô, louco Calma, calma É que eu acabei não me preparando muito bem ainda Deixa eu pegar isso aqui e colocar Eu tenho alguns negócios pra colocar espaço aqui Pera Vou colocar batata aqui dentro Munição Caramba, a gente tá cheio de coisa, hein, Linguoso A gente tá cheio de coisa Meu amigo Os caras A gente nem vai destruir a casa deles Não precisa, né? Não precisa destruir Não precisa ser tão mal Vou levar pão Porque pão é uma coisa muito boa Eles tem batata também Nossa, mano Eles tem muita Tem capiroto Você tá zoando que eles tem maçã do capiroto Aqui, ó Olha aqui, ó É mesmo Vou pegar Ah, você roubou na minha frente? Tudo bem Eu roubei na sua frente, né, mano? A gente tá andando muito com o Loki, hein Pra gente aprender essas coisas, hein? A gente tá andando demais com o Loki Tudo é culpa do Loki, galera É Qualquer coisa é o Loki Qualquer coisa é a culpa do Loki, beleza? Ai, meu Deus Calma aí, eles tem colete aqui? Colete? Amo backpack Eles tem backpack Hum, meus amigos Eu não acredito Tem backpack cheio de coisa também Tô gostando O problema é que tá cheio de coisa Tô gostando, tô gostando Calma, calma Deixa eu guardar tudo aqui Eu acho que Bem, agora eu vou catar as coisas aqui Deixa eu ver Comida Vou rapelar a comida Eu acho que já tá bom, sabia? É, eu também acho que tá bom já Acho que a gente já pegou bastante coisa já Você não acha? Eu só queria encontrar uma Desert Eagle Falar pra você que queria encontrar uma Desert Eagle daorinha Desert Eagle? Deixa eu ver se tem por aqui Calma, eu vou levar essas balas aqui dele Ele tem bastante pedra Vamos pegar também umas pedras dele Uma coisa assim do tipo Tá bom, tá bom, tá bom Calma Eu tô pegando todas as balas dele Eu acho que eu vou levar tudo Dá pra levar todas as balas dele Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Sabe o que a gente faz? O que? Faz isso aqui, ó Tá me vendo? Você entra no baú Abre o baú E fica parado no mesmo lugar Você vai pegar tudo Clica Ctrl E coloca no mesmo lugar Ó Entendeu? Agora você vem aqui Fica jogando fora, entendeu? Fica desarrumando Nossa Aí deve botar fogo, né? Vai jogar tudo fora A gente vai colocar fogo em tudo A gente vai ser mal a esse ponto É claro, eles querem me sequestrar Eles acham que não ia ter volta Eles acham que não ia ter volta A gente não tá sendo do mal, tá ligado? A gente tá fazendo uma vingança A gente tá fazendo um favor pra eles A gente só tá... É, a gente tá limpando Entendeu? A gente tá limpando o chão deles Pronto, limpando Nossa, vamos limpar aqui, ó Opa Ah, eu duro que isso aqui não pega fogo Isso aqui não pega fogo? Não sei, vamos deixar isso aqui pegando fogo Qualquer coisa Ah, cava um buraco aqui Porque eu tô sem a minha picareta Senão eu cavava Mas a gente tá com bastante coisa Eu já tive uma ideia Eu acho que eu vou embora, entendeu? Tem adrenalina aqui Você já viu esse negócio? Ah, eu tenho adrenalina É, ela serve... Calma Ah, não, adrenalina eu nunca vi não Por que ela serve? Eu nunca vi também não Vamos guardar? Deixa eu ver pra que ela serve Acho que ela deixa rápido Ah, sim, deixa rápido Ah, vamos pegar adrenalina Vamos pegar Não vejo problema Você vê problema? Eu não vejo, entendeu? Vamos pegar Vou peguei, entendeu? Pronto A gente já levou Rapamos aqui a base deles já Não tem mais nada pra eles Rapamos Sim, sim E aí se eles for ver Já era Quando você viu Já foi, mano Vamos embora Vamos, o time da moda A gente já... Aqui, rapela tudo mesmo Vamos embora Time da moda Tem madeira aqui, será? Tem... Aqui, o chão deles é de madeira O chão deles é de madeira, né? Hum, deixa eu... Eu não sei em qual mochila Porque eu tô com altas mochilas aqui Quero saber qual mochila eu tenho um... Misqueiro? Qual mochila eu tenho um machado Porque eu quero colocar assim O grupo da moda veio aqui Seja bem-vindo A gente podia colocar... É... A gente podia fazer o seguinte A gente podia colocar uma plaquinha, né? Sim, a gente coloca assim ali Obrigado pelos itens É... Nossa, tem coisa Isso é muito do mal Calma Onde que será que... Que tem uma crafting table por aqui? Ou será que eles não tem tanto? A crafting table tem aqui, ó Tá vendo aqui, ó Aqui tem crafting table Só precisa de madeira Calma aí Eu fiz uma placa Vou fazer uma placa aqui A gente jogou fogo, né? Em todas as madeiras É complicado, né? Mas a gente jogou duro Que a gente jogou a mesma, rapaz Calma A gente jogou fogo em tudo Mas tá Pega aí essa madeirinha E aí, meu amigo Escreve bem aqui, ó Taca pra mim aquela madeira ali Taca pra mim aquela madeira ali Que meu ventre tá cheio Ai, caramba Taca pra mim aí Pronto Meu pezinho Madeirinha Ah, beleza, beleza Tá, tá Mas eu acho que não vai dar Acho que vai precisar de outra Não vai não, não vai não Eu tenho aqui o suficiente Pronto Ah, beleza, então Vai, Deguzo Escreve aí Coloca aí, então Eu escrevo? Se inscreve Beleza Aí você vê a mensagem que você quer colocar Ai, ai Aonde que você quer que eu escreva? Aonde que eu escrevo? Tem que ser num lugar que, tipo Eles vão olhar na cara já Coloca uma aqui, ó Coloca aqui, ó Será que essa aqui é a cama do corujo? Qual que é a cama do corujo? Que eu quero irritar um pouquinho o corujo Será que ele vai ficar bravinho? Eu tenho certeza Ô, o tio mais é onde você pode colocar, Deguzo Onde? Coloca Aqui, ó Bem na entrada Vem cá Bem na entrada? Beleza Vem cá, vem cá Coloca aqui, ó Bem aqui na entrada Coloca aqui, ó Nessa parte aqui É onde você vai entrar Esquadrão E eu vou colocar aqui uma placa na arma Que escrito É moda Esquadrão Colocar Esquadrão Esquadrão Calma Eu tenho que fazer uma mensagem Calma aí Esquad... Caraca, eu tô escrevendo tudo errado Esquadrão Moda Pronto Esteve Aqui É pra eles ficarem Meu amigo É pra eles ficarem em choque, hein Eles vão ficar muito em choque Só que, olha só Seguinte Vem aqui Ah, tá, pera Eu tô indo já Só vou, deixa eu beber água Tá vendo essa placa Tem uma placa aqui que eles colocaram perigo Entendeu? Você quer mudar pra escrever uma palavra? Aham Vamos então Calma aí Deixa eu... O que que a gente pode escrever? Que... Que... Ah, eu não sei É... Não, já sei Perigo Esquadrão da Moda passou aqui Não Não, você não gostou de uma boa? Base dos truxos Ah, gostei Vamos embora Depois eu só vou embora, né? Vamos embora Porque eu vou me despedir do meu vídeo Você vai despedir do seu O vídeo do Nitro, né? Não, Nitro Vai tá no canal dele E o meu vai tá no meu canal Sim, 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 sim Qualquer coisa O Dengoso, olha só A gente pode deixar na descrição O vídeo um do outro, né? Sim, sim Que vai ajudar bastante Mas tá Eu vou finalizar o meu Nitro, você finaliza o seu Então... É, falou então Então, gente Olha só A gente mostrou Pra eles O poder da moda, né? A gente fez Uma coisa Super legal, né? Que no caso A gente destruiu Não, a gente não destruiu, né? A gente só deu uma quebradinha A gente tirou os itens deles Porque Eles me sequestraram Não, não é tipo É meio que só Uma vingança Só Um pouquinho de leves Assim, né, gente? Então Vai lá no canal do Gui E fala Escreve assim Bem nos comentários Escreve isso que eu tô falando Escreve Vocês Tão lascados Tá ligado? Escreve algo no último Uma mensagem desse tipo Tá ligado? Então, pessoal Olha só Caso você tenha gostado Desse vídeo, já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui